Breu para arco de violino. Bom, eu recomendo que a hora que você puder, você não precisa comprar agora, geralmente vem um breuzinho aí junto, ou se você estiver meio apertado quando você está começando, pode comprar um breuzinho mais barato. Presta atenção, antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master, olha só. Eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui, se você assistir tudo, tem um presente para você, gratuito, no meio dele ou no fim, presta atenção em tudo, vai lá. Mas eu recomendo muito esse breu aqui, que é o Bernardel, o breu da Pirastro também é bom, esse aqui é o breu Gustave Bernardel. Tem vários breus, tá bom? A diferença sempre é mais no preço, na história que eles contam e tudo mais, mas os breus que são claros, como esse daqui, não é breu preto? O breu preto, ele tende sempre a fazer mais pó, a fazer mais sujeira, a grudar mais breu na corda do violino. Então, por isso que eu gosto mais do breu claro. Eu gosto muito desse breu Gustave Bernardel, tá bom? Por quê? Porque ele é um breu que me entrega um benefício muito grande. Ó, essa é a embalagenzinha que aquela embalagem vem aqui dentro, Gustave Bernardel. Esse breu aqui eu gosto muito dele porque ele tem um pozinho muito fininho, ele faz muito, muito, muito pouquinha sujeira, então eu gosto dele por causa disso. Agora, a qualidade do breu que você vai comprar não vai afetar diretamente no seu som, tá bom? É muito, 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 muito distante você pensar que o breu vai fazer muita diferença no seu resultado. O que faz diferença é você estudar, é você ter uma boa orientação, você tá estudando bastante e sempre, ok? O breu, ele é para... Pra que que ele serve o breu? Pra você passar na crina do arco, né? O arco tem a crina animal, né? A maioria dos arcos. O sintético não colou, né? Não virou porque não é bom. Se você for comprar um arco com crina sintética, não compra. Então, isso aqui é crina de cavalo e a gente precisa passar o breu no arco pra poder tirar o som do violino. E aí então, presta atenção, você passar aqui significa você... Se você ficar passando numa mesma direção, o breu vai comer todo dia assim e você vai perder os lados. Você vai fazer um X no breu, talvez. Você perde muito. Ó o meu breu, ó. Ele é muito mais grosso do que ele tá aqui agora. Um breu também, vale lembrar, que ele dura muitos anos. Se você não derrubá-lo no chão. Então, é só você tomar cuidado. Então, como que eu passo o breu no violino? Eu passo mexendo, girando aqui, ó. Eu passo um pouco assim, giro um pouquinho. Passo um pouco assim, giro um pouquinho. Eu vou passando, não sempre no mesmo sentido. Com isso, eu vou gastando o breu todo por igual até chegar lá no talo dele e utilizar todo o breu. Se eu passo em X ou em, sei lá, em mais aqui, eu vou perder um monte de breu. Quanto passar de breu? Passa todo dia? Não, não passa todo dia. Não passa todo dia. A não ser que você tá na praia, e aí o tempo é muito úmido. Ou você tá aí num lugar que é muito úmido. Quando chove muito tempo, muitas vezes. Aí a umidade pode tirar o breu do arco mais rápido. Pode ser que você tenha que passar mais rápido. Então, ó. Você vai passar assim, ó. Vira. Passou aqui, ó. Vai passando, vai passando. Beleza, tá ótimo. Já esse tanto de breu aqui, eu que toco todos os dias, dou aula todos os dias, eu vou usar uns quatro dias pelo menos. Uns três ou quatro dias pelo menos. Tocando muito, dando muitas aulas todos os dias. Então, você tem que aprender a sentir. Não pode passar tanto breu que começa a grudar o breu aqui, ó. Olha aqui o meu. Eu passo a mão, ó. Não tem nada, ó. Tá liso. Tem gente que tá aquela crosta de breu aqui no violino. Aquela baita crosta de breu. Não, não pode. Crosta de breu não é legal. Ok? Você tem que passar pouco breu pra que ele dê o atrito necessário pra tocar. Quando você percebe que a crina tá ficando um pouco lisa, aí tá na hora de passar mais um pouquinho de breu. Ok? Qual que é o breu que eu compro, Ricardo? Já te falei. Pode ser o Grace, pode ser o mais barato de R$20, de R$15, de R$30, ou pode ser esses daqui. Eu acho que compensa comprar esses daqui, se você pode, a sua questão financeira dá. Porque é um breu de, sei lá, R$80, R$100, R$120, não sei mais ou menos quanto custa. Só que ele vai durar um breu que, sei lá, o breu de dura 5, 7, 8 anos, 9 anos. Dura muito tempo. Então, você pode comprar que você vai utilizar ele por muito tempo. Não vai precisar comprar outro logo. Tá bom? Então, compensa às vezes se você pode comprar um breu muito bom. Não passa todos os dias. Vai limpando sempre as cordas do seu violino todo dia que você acaba de tocar. Tá bom? E é isso daí sobre o breu. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp, no meu WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição, acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, né, símbolo do sustenido, hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino.